Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é um horror Teus olhos, sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é um horror Teus olhos, sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor Sou a vizeminho, sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim, volte por favor Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é um horror Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor Sou a vizeminho, sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim, volte por favor Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, 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 tudo é triste